Alô você que se liga no canal Nosso Esporte Coivaras, estamos chegando pra você aqui com mais um vídeo, né, já batendo de primeira e pedindo a você que nos dê aquela força, né, deixa aí o seu like, seu comentário, dê uma compartilhada aí, né, pra que a gente possa tá atingindo aí muito em breve, a um número aí de mil inscritos, que é o nosso objetivo, e estamos cada dia passo a passo chegando mais próximo, e a gente pede a você então que nos dê essa força, estamos hoje aqui no campeonato, né, semifinal do campeonato de Fute 7 da Churrascaria Canto da Esperança, esse jogo envolvendo o Bugimirim jogando de amarelo e os cachaceiros jogando de azul e branco, onde você viu aí o Bugimirim abrindo o placar, né, vencendo aí no início do jogo, pelo placar de 1x0 aí no começo do jogo. O Bugimirim, que até então invicto na competição, assim como a equipe dos cachaceiros, né, e a gente sabe que no futebol, principalmente em uma semifinal, apenas um é vencedor. Às vezes, o perdedor também sai de forma invicta, né, pode ser que saia empate no tempo normal, e isso considera que o time possa estar saindo invicto, uma vez que vai para a disputa de penalidades máximas, e aí então sai o vencedor. Nesse caso, o Bugimirim e o cachaceiros, né, o Bugimirim saiu na frente aí, e logo em seguida tomou o empate, e assim o jogo teve a sua continuidade num dia bastante ensolarado, temperatura alta, sabadão aí, jogo às três horas da tarde, e aí você confere alguns lances desse jogo, onde o Bugimirim acabou ficando pelo caminho, tomou uma virada, né, acabou perdendo aí pelo placar de oito a três, a equipe dos cachaceiros, se tornando então finalista do primeiro campeonato futset da churrascaria Canto da Esperança. O Bugimirim, por sua vez, ficou aí no meio do caminho, na semifinal, fez uma excelente campanha, porém chegou com bastante desfalques aí para esse jogão contra a boa e forte equipe dos cachaceiros, inclusive, desde o início que a gente colocava a equipe dos cachaceiros como um dos favoritos para essa competição, e vem provando isso a cada jogo, né, vem atropelando todos os seus adversários, tanto é que na quarta de finais passavam, passariam direto para as semifinais, dependendo da campanha, e os cachaceiros foi esse time que passou diretamente para as semifinais, não precisou jogar as quartas de finais exatamente, pela campanha, pelo jogo que fez nas oitavas, pensando por um placar elástico e merecendo, assim, passar direto para a semifinal e atropelou a equipe do Bugimirim, que até então vinha como um dos favoritos também em vício na competição, né, o Bugimirim veio com bastante desfalques, só a conta, inclusive, começou a partida com um jogador a menos, e aí no decorrer do tempo, né, foi que acabou completando a sua equipe, mas foi assim até o final, sem ter a opção de substituições. Então, basicamente, foi isso que aconteceu, né, o Bugimirim, como já falei, ficou aí pelo caminho, é, pelo critério, se não houver a disputa do terceiro e quarto lugar, já é o quarto colocado. Uma partida boa arbitrada pelo árbitro Gilson Gomes, né, que conduziu muito bem esse jogo, e, inclusive, o proprietário da churrascaria Campo da Esperança, para o Artuzinho, agradece aí todas as equipes que participaram da competição, né, e foi apenas o primeiro campeonato que ainda não tem a data marcada para acontecer aí, a grande final, mas, de já, o proprietário Artuzinho agradece a todos que participaram, né, de um campeonato que teve aí o seu sucesso, foi bem assistido, bem disputado, e as equipes que vão ficando pelo caminho, é, o Artuzinho vai agradecendo a todos aí. A gente sabe que a competição é feita para ficar apenas duas equipes para fazer a grande final, e o Bugimirim não teve essa sorte, não teve o êxito nesse jogo, e acabou ficando pelo caminho. Placar elástico, foi um placar de 8 a 3, né, mas foi guerreiro, a equipe do Bugimirim perdeu e saiu de cabeça erguida aí para a forte equipe dos Cachaceiros, que, repito, uma das grandes favoritas aí a chegar ao título, né, e vai brigar porque já está na final. Então, vem no decorrer da competição provando esse favoritismo, e está aí a equipe dos Cachaceiros, conseguiu aí chegar para a disputa do título. Então é isso, essas são as informações desse primeiro jogo da preliminar, envolvendo aí Bugimirim e Cachaceiros, onde o Cachaceiros saiu vitorioso pelo placar de 8 a 3 aí, de virada. Então, a gente fica por aqui, pedindo a você mais uma vez que se inscreva, que compartilhe, deixe o seu like, e nos dê aquela força que você sempre nos dá. A gente vai ficando por aqui, e assim eu digo que nos veremos num futuro muito próximo. Até breve. Tchau, tchau.